Música Uma é o nome dele E o sujeito discutindo com a mulher E se lá o que quiser, mais direita que eu não acho É que por cima pouca roupa ela usava Além disso não gostava de usar roupa no baixo Uma é o nome dele Antigamente quando a gente se beijava No instante separava, pois o beijo não me luta Mas hoje o moço quando beija a namorada Fica de boca grudada Uma é o nome dele O 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 Coma é o nome dele Música Vi uma moça com uma perna beliscando, fiquei, fui suspirando disso nunca a gente acha Mas de momento essa moça com bondade foi dizendo a vontade minha perna de burra Toma é o nome dele, é Mané Floriano Toma é o nome dele, é Mané Floriano E convidado pra uma festa de rigor, onde a gente de valor ia toda encasacada A minha sogra papacara saliente, levou roupa só na frente, mas atrás não tinha nada Toma é o nome dele, é Mané Floriano Toma é o nome do danado, é Mané Floriano Toma é o nome dele, é Mané Floriano Na guitarra, o maestro Gerson Silva Aplausos